Relaxa, relaxa. Não conseguimos ver quem era. Essa bodega. Esse é novo. Dois Helfer? Pode ir pra cima. É o Nitro. Ixi, esse cara é... Não pode ir pra cima. Não tem nem o que a gente fazer. Ixi mano, é dois... 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 Dois artilharia? É, quatro Helfer. É, duas artilharia. Não pode ficar gerada. Eles estão tudo pra longo alcance. Esses cara, ele... Você vai em um, o outro vai atirar em você. Você vai... Ah, você é muito cabuloso. Assim é muito massa. Ele vai entrar pra capa de vidro, esses cara. Será que eu não tenho? Já foi em mim aqui, ó. Sai, desgra... Essas artilharia de merda. Tem que estar lá pra trás. É eu? Vamos lá. Pra frente. Já peguei um Helfer aqui. Puxando. Esse cara que tá comigo. Esse cara que tá comigo. Tô no pata de aranha aqui. Arranquei uma Helfer? Ai, cara. Vai me quebrar tudo esse cara. Caraca. Esse pata de aranha não para de atirar em mim, velho. Ai, mano. Essa porra dessa midgrind já tá dando, velho. Esqueci esse detalhe. Ele tá só com uma Helfer, mas eu tô desarmado, mano. Eu já vou morrer. Mano, o cara... O cara tá com... 300 esteira, velho. Vai tomar banho, mano. Eu não sei sobre você. Mas eu vou desligar os inimigos aqui. Ah... Foi chatão. Cara, eu vou vim de hover, mano. Que daí eu vou conseguir bater por cima deles. Eu desarmei só uma. Mano, eles botam a esteira na frente, velho. Olha isso. Já era. Esse aí... Esse... Tava botando no outro cara de Helfer, ó. O Helfer ficou só. Sozinho. Eu perdi pro X num cara ali. Os caras meteram... Mitty e duas esteiras na frente do carro. Sim, eu vi. Aí ele encosta na parede. Você não tem onde acertar. Só as esteiras. Eu tava pegando um deles, mas aí eu me lasquei. Um... Um do... Um do... O outro... Acho que foi o outro Helfer que acertei em mim. Olha isso, velho. Mas dá pra matar ele sim. Foi só mal... Foi mal sincronizado esse aí, mano. Tenta tirar um Helfer junto comigo, ó. Não junto, né? Mas o outro Helfer nos casos. Tira fora. Ô, Luiz. Beleza. Beleza. Nossa, tira aqui, ó. Ué, por que essa porra tá pesada, velho? Me acertou, caralho, mano. Eita, porra. Eu acredito que é em cima de mim, velho. Eu acredito que é em cima de mim, velho. Pega a carona. Tô com um Helfer aqui. Tá comigo. Esse é... Esse é meu... Brilho. Tá. Tá desarmado, tá desarmado. Nitro tá desarmado, nitro tá desarmado. Tô tentando matar o cara da Helfer aqui, mas ele tá... Cara, ele tá me conseguindo comer, ó. Arranquei uma Helfer? Aí, ó. O Boss Baby tá desarmado. O Boss Baby tá desarmado. Desarmado, tá. Vou dar uma ajuda aí, ô, querido. Pera aí. O The Hogg tá comigo. Ah, Luiz. Você quer acertar o cara, velho. Que merda, velho. Aí foi. Demorou, mas foi. Eu morri com essa porra de esteira. Desarmado. Morri. Quem que é o outro cara que tá com a atreladora? É o The Hogg. Morri. Cai, a esteira caiu. Como que esse porra tá? Vai ali, vai ali, que eu tô... Cara, eu tô fodido. Eu tô deitado, mano. Tô preso aqui. Consegue matar ele, ô, Luiz? Não sei, não. Acho que não, pô. Caralho, mano. Eu dei muito tiro nele e ele não... Não fez nada nesse cara, velho. Ah, velho. Aí, acho que agora vai. Olha isso, velho. Pra que essa ignorância, mano? O Grillo, acho que sabia disso aí, cara. Ah, ai. Mano, eu achei de tiro lá. O cara não fez nada no cara, velho. É que existe a combinação de builds pra fazer a comp certo, entendeu? Se ficar mistureba aí não fica legal, não. Tem que ver se não compensa em tudo o dog só, entendeu? Se mata aí Cara, tem que se perder pra uma build dessa aí, olha Não, esses caras entrou, eles levam vídeo Não tem como, mano O cara bota aquela merda na frente lá E aí